Antônio Rodrigues de Souza, de 59 anos, e Joniel Vieira da Silva, de 31 anos, são acusados de estupro. Os dois homens foram presos em flagrante após denúncias de familiares. Na central de flagrantes, os dois presos acusados de estupro permaneceram durante várias horas. Ninguém sabia de nada, até alguns presos descobrirem que os dois eram acusados de violência doméstica e também da prática de estupro, da tentativa de estupro. Foi aí que os presos se revoltaram contra eles e os ameaçaram até irem às vias de fato. Algemados, os dois foram atendidos por uma equipe médica do SAMU dentro de uma ambulância. Antônio é acusado de mostrar revistas de mulheres duas para a neta de 12 anos. Joniel é suspeito de tentativa de estupro contra a própria filha. Quem realizou a denúncia foi a ex-mulher do acusado. O que é que o senhor fez? O que é que o senhor assurna? Eu não sou preso de 60 tantos dias que já dei entrevista a primeira vez. E por que você tenta aliciar, estuprar menores? Eu não, cidadão. A minha acusação é de uma revista de mulher pelada que eu deixei em cima da mesa. E a minha neta estava olhando de 12 anos aí. Agora sua neta estava olhando. Mas era o senhor que estava mostrando a revista para ela? Não, eu deixei em cima da mesa. O caso está sendo investigado pela polícia civil e os dois homens vão participar de uma acariação, além de audiência de custódia. Então, eu deixei em cima da mesa.